Estamos aqui pessoal com o Zelda Ocarina of Time A gente parou aqui no vídeo anterior Pegamos os cocos de delmas para aquela mulher que está ali perto onde eu saí E agora a gente está indo para a montanha da morte Pegar a segunda pedra espiritual Mas antes disso Eu vou passar lá no cemitério Para pegar umas coisas Umas coisas que vão servir muito no futuro Vê o que que tem aqui É, vou precisar disso aqui Não tem nada Então bora lá Cemitério Olha o templo da escuridão ali em cima O templo das somas Vamos lá entrar na túmula No túmulo E pegar uma E pegar uma musiquinha aqui Uma canção que é a canção do sol Com ela a gente pode Fazer ficar de dia Quando está de noite Quando está de dia Quando está de... Quando está de dia a gente fica de noite A gente toca ela fica de noite Quando está de noite a gente toca ela fica de dia É isso que ela faz E agora o link vai E agora o link vai E aí se abre esse buraco que é onde nós estamos Nós vamos Eu morro muitas vezes nesse lugar Porque... Que porcaria Entra logo aí Porque... Aqui tem uns Tem um vizinho que nos Paraísa com a gente Tem um ali Tem um ali Tem um ali E... Não... Tem um ali Tô carregado Tô Ainda bem que eu tô carregado Corre, 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 corre Ai, ninguém me vê, 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 sabe Ai, ninguém... O sol nascente vai se pôr Uma vida que nasce e vai sumir Do sol para a lua Da lua para o sol Deu descanso eterno Para os mortos e vivos É um poema interessante, hein? Alguma coisa está escrita lá É a melodia secreta dos irmãos compositores Maru e Luíde Tudo Tudo E ficou de noite Aprendeu a canção do sol Agora vamos salvar Não Pronto Pronto Paralisar Agora eu posso passar normalmente Ai, não acorda Tá 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 de noite Deixa eu pegar aqui uma coisa Ai, pensei que tivesse um zumbi aqui Mas não tem não Bora O ZB teve o escudo ilion Selecione o nosso subtítulo de equipamentos e equipe o com o A Pronto Agora tem o escudo ilion Mas eu vou continuar usando esse aqui Até ele queimar Bora Corta Que bem Vamos salvar Então Vamos lá Para a montanha da morte De noite Que estranho Estranho não E Já que está de noite Eu vou Aproveitar e pegar as esculturas As esculturas Uma Duas Eu não sou adulto ainda Para subir aqui Hum, tomara que tudo me bata Ai, me bateu Não, não sobe de novo Não sobe de novo Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Não, desce, desce, desce Ufa Desce, desce, desce Caramba Perando com uma aranha Que vergonha Imagina o Grandorf como vai ser É que de noite que está aqui ainda Se guarda Eu vou logo te mostrar Não vou nem falar contigo Oh, essa é Com certeza a letra da Princesa Zelda Bem, deixe-me ver Hum Este é Babd Ele está sob minhas ordens Para salvar Hyrule Uau Que jogo engraçado A princesa está aprontando agora Ok, tudo bem Pode Pode ir agora Mas seja cuidadoso Senhor Herói Senhor Herói Além disso Senhor Herói Você vai subir na montanha da morte Você precisa de um escudo apropriado Pois de fato É um vulcão ativo Se você voltar ao mercado de Hyrule Cheque o bazar lá Eles vendem o escudo que você precisa Diga a eles Que eu mandei você Lá Pode ser que eles dêem até um desconto especial Se acha que é bom para subir Não se preocupe com isso Agora gostaria de lhe pedir um favor Não, não Não espero que Não espero isso de você Só por causa dessa dica que Eu lhe dei E apenas um pedido Você foi a loja de máscara feliz Que abriu no mercado da cidade do Castelo de Hyrule Todo mundo anda falando dela agora Meu garotinho vive Me aperreando Para uma máscara popular Mas eu não tenho tempo para ir lá Então você poderia ir E trazer a máscara para mim Se não se interessar Tudo bem Mas Bem Não tenho escolha É o meu trabalho Bug Bug não Falta de atenção Montanha da Marte Ai 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 Lugar da Caixa dos Gorons Vamos olhar a Caixa dos Gorons Pensei que essa flaca Dava para cortar Essa flaca Vem lá Aranina Vem cá Vem cá Aranina Ah poxa Quase todas elas me dão um Rupert Mas elas não dão nada Mas que coisa Errou Errei na verdade Como eu jogo ruim Ah não vai lá Ih Falta Gasta de Bombinha Deco Não estão me dando nada Mesmo Não vou nem falar com ele Só que ele doente ali Pronto Ih caramba Só ele mesmo Não vou nem falar com ele Não vou nem falar com ele Dessa vez eu vou por aqui Que eu sei qual é o segredo agora Vamos entrar aqui na montanha Vamos entrar aqui na montanha Agora um Abriu Que novidade Não vou fazer logo o favor desses meus amigos aqui Vou fazer logo o favor desses meus amigos aqui Tô falando assim Tô falando assim que é doente Quem diabos é você? Quando eu ouvi a canção da família real Eu esperava que fosse seu mensageiro Eu tinha chegado Mas é apenas um garotinho Será que Darunia O chefão dos gorros Perdeu tanto status Para ser tratado Assim pelo seu irmão de juramento O rei Acostou muito bravo Suma da minha frente agora Está perguntando Por que estou com mau humor As criaturas ancestrais Invadiram a caverna dos jodonos Tivemos uma safra pobre De nossa plantação especial De flores de bomba Inanição E fome Por causa da falta de rochas Mas É um problema agora Não precisamos de ajuda de estranhos Né pessoal O vídeo vai acabar agora E Amanhã ou depois A gente continua Tchau pessoal